Ó, chegou a época de renovação das matrículas escolares. Quem tem filho em escola, prepara o bolso. Ai, 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 que já começou o sofrimento. Nayara Moura, qual vai ser o reajuste do valor das mensalidades? Conta pra gente, porque parece que tá acima da inflação, né? Está acima, não acima da inflação e a gente já fica aqui, né? Todo apreensivo, os pais irresponsáveis, principalmente, né? Quem tem aí filho, claro, quem tem filho em escola particular. Esse reajuste vai variar entre 10% e 17%, mas olha, Manu, o PROCON tá fiscalizando e a escola vai ter que apresentar essa planilha de gastos pra saber se é realmente justificável o aumento desse. Eu tô aqui com o superintendente do PROCON Goiás, o Levi Rafael, que vai contar mais pra gente, inclusive, como esse pai pode pedir pro PROCON uma determinada escola, por exemplo, aumentou a escola do meu filho. Esse pai, esse responsável, ele pode ligar pro PROCON e falar essa escola X, ela realmente pode aumentar nesse valor que tá aumentando? Bom dia pra você. Bom dia. Bom, começamos aí já as tratativas, né? Das mensalidades escolares. Como é que funciona? Primeiro, a escola, para formar o preço que compõe ali o valor mensal, ela deve apresentar uma planilha. Uma planilha de custo anual dividida em 12 meses que vai fazer aí o preço, vai formar o preço. É legal o reajuste. Agora, acima da inflação, nós percebemos que a escola precisa justificar. Então, o que o PROCON vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma pesquisa pra nortear aí os pais e, obviamente, que vamos também iniciar as tratativas com os sindicatos das escolas particulares em âmbito estadual e em âmbito municipal. Agora, Levi, como que é a orientação a esses pais, né? Por exemplo, um aumento desse é expressivo, de 10% a 17%, pesa no orçamento. E a gente sabe que começo de ano tem tanta coisa, né, pra pagar. E como que esse pai, ele pode negociar junto à escola? Bom, a escola, ela vai fazer um preço fechado, né? Obviamente que cada escola tem a sua política. Por exemplo, se estudam dois irmãos ou mais numa escola, a escola acaba tendo uma política ali de desconto. Entretanto, a negociação da mensalidade, a escola fecha. Ela não pode negociar a mensalidade pra um de um jeito e pro aluno que está na mesma condição de outro jeito. Então, não é uma barganha. A escola precisa apresentar uma planilha de cursos que compõe os seus cursos pedagógicos, os cursos operacionais e isso sim formular o preço e as políticas de desconto para cada aluno. Então, o que o PROCON vai fazer é, em o pai tendo dúvidas sobre se o aumento é abusivo ou não, se está acima do legal permitido ou não, é orientar esse pai e, obviamente, que procurar também orientar a escola que já faça a planilha, repasse aos pais a fim de dar transparência às relações de consumo. Até pra que o nosso telespectador entenda, a inflação dos últimos meses fechou em um pouco mais de 4% e esse reajuste aí praticado pelas escolas dá 9%, então é bem maior, né? Essa escola, o que chega a ser abusivo, por exemplo? Essa diferença de reajuste, o que o pai pode falar assim, nossa, mas o valor era, por exemplo, 800 passou pra mil, já é um preço mais abusivo? Olha, primeiro a gente não vai comparar escolas diferentes, nós vamos comparar a escola com ela mesma. Então, se a mesma escola está concedendo um aumento acima da inflação, ela vai ter que justificar por meio da planilha de custo dela esse aumento. Então, nós do PROCON vamos avaliar esta escola com ela mesma, se comparada ao ano passado. Então, se não houve incremento aí nos recursos pedagógicos, se não houve incremento de pessoal, se não houve incremento operacional e ainda assim ela está aumentando essa mensalidade, nós podemos chegar à conclusão que ela está repassando ao consumidor ou exigindo do consumidor uma vantagem excessivamente onerosa. Aí, nesses casos, o aumento pode ser considerado abusivo e essa escola pode sim ser autuada. Além da própria fiscalização que vocês já estão fazendo, esse pai pode ter o PROCON como apoio, ligar, buscar mais informações? Perfeitamente. O PROCON está de portas abertas. Nós temos o telefone, o disco PROCON, que é 151, e também presencialmente na Rua 8, quase esquina com a Rua 3, aqui no centro de Goiânia. Levi, Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Manu, como disse o superintendente, o PROCON está fiscalizando, essa escola vai ter que realmente justificar o porquê desse aumento. Agora, os pais, eu vou fazer isso, viu? Vou negociar, vou pedir desconto, vou pedir para baixar o máximo possível. Isso é direito de qualquer pessoa. O não, a gente já tem, né? Correr atrás de um sim, de um descontão, para continuar aí com o aluno, com o filho, na mesma escola que eles já estão. É, Nayara, sem dúvida. A gente tem que pesquisar bastante. Deixa eu só aproveitar a oportunidade que você está com o Levi aí. A gente recebeu algumas ligações de pessoas que estão com dificuldade de falar pelo telefone do PROCON. Só confere com ele se tem algum outro canal para esse atendimento e se realmente talvez estava tendo algum congestionamento de linha ou algum problema nesse sentido. Por gentileza. Levi, a Manu está dizendo que vários telespectadores estão informando a nossa produção de que estão com dificuldade de falar no telefone do PROCON, talvez pelo momento até das quedas de energia, né? Teria um outro canal de comunicação? Realmente vocês já identificaram essas dificuldades? Estão resolvendo? O telefone do PROCON funciona em horário comercial. Então, das 8 da manhã até as 17 horas, né? Que é o período de expediente do pessoal, está funcionando. E você também pode fazer a sua denúncia, reclamação ou até mesmo dúvida por meio do PROCON Web. Então, PROCON Web, nós temos também uma equipe especializada que fica ali por conta de fazer as respostas, as consultas e as denúncias que são formuladas. Só jogar PROCON Web. PROCON Web GO, você é rápido. Você vai fazer seu cadastro colocando CPF, e-mail e o número de telefone e aí você já acessa ali dentro do site para fazer as reclamações. Vocês verificaram realmente esse congestionamento? É por conta das quedas de energia? Bom, até o presente momento não me foi reportado nada. Agora, é fato notório que nós estamos também passando por constantes quedas de energia. Pode acontecer. Eu estou a caminho do PROCON agora, já verifico também essa situação a fim de que o consumidor possa sim ter um canal direto conosco. Tá certo. Obrigada mais uma vez, viu? Levi, Rafael, Manu, eu volto com você. Obrigada, Nayara. É importante a gente falar isso. E na verdade é até mais prático, né? O PROCON Web acaba sendo uma maneira mais prática de você entrar em contato do que muitas vezes ficar ali esperando a ligação.